E... Fala galera! Beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de My Summer Car E vocês devem estar se perguntando Ronaldinho, por que você sumiu? Galera, muita coisa, muitos compromissos E finalmente estou de férias de novo É isso mesmo galera E pra minha surpresa Entrei aqui no My Summer Car Vim aqui na minha garagem, né cara? Vim ver o meu Satsuma Como vocês sabem, a Saveiro Dei PT nela E peguei esse Satsuma aqui No rolinho, mano O bagulho tá o veneno, filho Dá só um ligo Isso é louco, mano Esse rádio aqui é... Não é de Deus não, filho Vamos lá Opa, opa, opa O bagulho tá o aço, filho Tá o aço Tá o aço Aí eu falei Caramba, cara O Satsuma tá... Fudido, mano Motorzão, bala Forjado, mano Espero que vá... Que aguente Espero que aguente na estrada Ih, galera Eu fiquei pensando assim Caramba, mano É... É foda, né cara Satsuma corre A gente toma a multa E o que a gente pode fazer, cara? Aí eu peguei e falei Vou sentar aqui no sofá, né? Aí quando eu vim aqui sentar no sofá O que eu acho aqui, galera? Uma caixa de presente, mano É a caixa de presente Que todos nós Vamos ganhar no Natal, mano Olha lá Ajele Varosvati Driver Safety Robert Esse aqui é um presentinho Que os criadores do My Summer Car Vai disponibilizar Em breve todos vão ter, galera Esse presente vai estar disponível No dia 24 de dezembro, mano Olha só que firmeza Deixa eu colocar a caixa de presente aqui Em cima do carro E tirar aquela fotinha, né? Uma fotinha que todos vocês gostam Eu gosto de tirar várias fotos, galera Durante a gravação Porque na hora de você fazer a capa do vídeo É... Você tem a opção, né? Então, antes de eu abrir essa caixa de presente Eu vou rolar a intro do canal Enquanto isso, você já deixa o like Enquanto tá rolando a intro Deixa o like E compartilha com um amigo E na volta eu vou abrir a caixa de presente E vai ter a surpresa maior Que é o detector de radar Finalmente A gente não vai mais tomar multa Tão fácil, galera Então Roda a vinheta aí Galera, já rodou a vinheta E nós vamos abrir O nosso presente Tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Mais summer car aí, galera E também vem aqui uma cartinha Que essa cartinha, se eu não me engano, é dinheiro Eu tô ali com 3 mil, vamos abrir a cartinha e vamos ver Ganhamos 626 MK Pra ser exato Não sei se esse valor é aleatório, galera Pra cada um Mas eu ganhei 626, cara Tá ótimo, vamos colocar aqui Olha como é que funciona a parada E a gente vai ter que ir lá na cidade, certo? E já pra testar A gente vai ver se a gente consegue Encontrar aí um comando da polícia Deixa eu pegar essa caixa aqui Que eu preciso mudar o meu tacômetro Aqui, ó Vamos aqui Que chave será que é Essa parada louca aqui, ó Beleza Venha cá, meu filho Vamos apertá-lo O parafuso Galera Galera, não esqueçam de deixar o like, galera O YouTube está sacaneando Todos os criadores de conteúdo, galera Vamos abrir aqui A vidraça Pra entrar aquele ar gostoso, né, meu Aí a gente pode virar a cabecinha de lado Vamos sentar aqui no nosso carro E vamos aí ver se a gente consegue encontrar Um comando da polícia E ver se realmente essa Birosca aí Funciona Então vamos aqui Surtar os freios Alemano Engatar lá, ré Não vou fechar nada, galera Porque aqui não tem ladrão Assim eu acredito, né? Rapaz Quanto tempo que eu não jogo mais Summer Car A direção está daquele modelo, galera Dando aquele chuculavanco Pra um lado e pro outro A gente vai assim mesmo Porque a gente é zica, mano A gente gosta do bagulho hardcore aqui, meu Vamos ver como que funciona Essa parada aí do radar Que eu vi aí Nos fóruns russos aí E eu fiquei curioso Pra saber como é que funciona Essa treta aí, mano Então vamos até a estrada Caçar Blitz E aí E aí E aí Bom, galera Chegamos aqui na estrada Passou o busão ali O busão das 11 horas Como é que eu sei a hora? Pelo sol, mano Ah, moleque Então vamos então, galera Caçar aí A Blitz Mano Vamos na nossa velocidade normal Aí, né, mano Que é em torno de 100 km por hora Pra cima Vamos ver como que é A funcionalidade Dessa paradinha aí De radar, mano A direção Quando você tá numa velocidade Ela fica muito rápida Tá ligado? Aí você Aumenta a velocidade do carro Como tá acontecendo aqui Ela vai ficando mais Valeável E como eu prometi pra vocês Quando eu estourei O motor da Saveiro Que eu ia Colocar o volante Acabei nem colocando É que faz tempo também Que eu não jogo, galera E a gente vai rodar Aqui na estrada Pra caçar Essa Blitz Essa Blitz aí Não burlar a Blitz Agora a gente não vai perder dinheiro Pra polícia, não Essa de cima Tá o aço Eita, pocando Só foi pra lá, cara Por que que eu fui pra lá Tá só subindo ali, ó O hallmeter ali, ó 16.1 Certo? Tá aquecendo Aí a gente vai caçar uma Blitz aí Certo? Música Bom galera, eu passei direto ali pela loja do Taymon, porque eu estou na captura da Blitz, vou dar uma volta aqui, se eu não achar eu vou parar lá no Taymon lá, dar um tempinho e se torcer para que a gente consiga achar uma Blitz né cara, tentar regular esse barulho, focando aqui, acho que os caras jogaram meio de pipoca no escapamento do meu carro Pesão lá embaixo Eita, agora disparou o motor Música 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 Bom galera, voltei aqui na estrada, eu parei ali na cidade e falei com os dois mano ali que fica na frente da loja e os caras falaram que em sentido a minha casa está tendo uma Blitz, então a gente vai certificar aí esse detector de radar Demorou galera, demorou galera para os caras aparecerem aqui no mapa, não sei onde que eles estavam fazendo Blitz, mas estava demorando para aparecer Então vamos aí Buscar essa Blitz, mano Mexi no carburador, mas não adiantou nada, vai lá Explodindo o escapamento Olha o Tuts-Tuts, velho Olha o Tuts-Tuts, velho Busca que tem o barulho dele Nem perder tempo de olhar para o lado, senão vai dar ruim Onde será que esse cara está? Ele falou que está antes de chegar na entrada da minha casa, olha lá Não pode abusar nessa curva aqui não Estamos na média aí de 120 km por hora Vamos ver se vai funcionar esse detector de radar aí Cobrão vermelho aí Opa Escutou, galera? Olha Ele apita, galera Que doido, mano Caiu a casa para vocês, polícia Olha como que apita aqui perto do policial, galera Bom, galera, finalmente nós vimos aí que funciona o detector de radar Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Você que assistiu o vídeo até aqui não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho Seja muito bem-vindo Aquele forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E nos vemos no próximo vídeo E... Fui! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau.